Quantos encontraram o segundo rei de Israel no capítulo de número 4? Diga amém! Leiamos a partir do versículo de número 1, e uma mulher das mulheres do discípulo dos profetas Clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor Porém veio o credor para levar os meus dois filhos para serem seus escravos E Eliseu lhe disse, o que hei de fazer? Diz-me é o que tens em casa E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite Fecha sua Bíblia Sagrada, por gentileza, pegue na mão dessa pessoa, é mais bonita que está do seu lado aí Ela se preparou no dia de hoje para estar nessa vigília Dê um sorriso para ela, diga para ela que você está feliz por ela estar aqui hoje Isso, agora olhe para a esquerda, se você olhou para a direita, agora olhe para a esquerda Se tem alguém do teu lado, diga para ele também Espanhe a felicidade que ela não derrote estar aqui essa madrugada Você poderia estar na tua casa dormindo, descansando, mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus Te trouxe esse lugar para te renovar e para falar com você Deus, eu já senti a tua presença nesse lugar O Senhor está na casa, a casa é tua, os vasos são teus Deus, o mundo está lá fora, está um caos, mas aqui dentro da tua presença tem sido real Deus, continua abençoando essa igreja Deus, o Senhor falou conosco através da oração O Senhor falou conosco através, meu Pai Da oração, da manifestação da tua glória, do teu poder Deus, fala conosco, meu Deus, usa cada um, meu Pai Que vai fazer menção desse microfone, inclusive eu Deus, que não saia de minhas palavras, mas venha do Senhor para a minha vida Meu Deus, faça como fez João Batista, é necessário, meu Deus Jesus Fala conosco essa noite, meu Pai Essa madrugada Nós queremos ouvir a tua voz Em nome de Jesus Se assente, queridos Glorificando e exaltando o nome do Senhor Irmãos, eu prometo ser bem breve Não tem como eu também demorar muito, por causa que a minha garganta Acho que se eu começar aqui, daqui a pouco a voz some Mas é Deus que nos trouxe E é bom quando Deus se responsabiliza É bom quando Deus, Ele toma a primazia e a direção das nossas vidas Eu sinto uma atmosfera diferente aqui essa noite para ministrar para você Os céus estão abertos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Que está escrito no livro de 2ª Rei de Israel, no capítulo 4, versículo 1 E eu amo essa história da Bíblia Sagrada, porque ela começa a narrar-nos uma história De uma mulher Das mulheres do discípulo dos profetas Ela chega até o profeta Eliseu e vai clamar Porque o seu maior projeto, o seu maior sonho haveria de ser tomado pelo homem Pela iniquidade Eu analiso o contexto dessa história antes de começar a pregar ela, irmãos Para quem é pai, para quem é mãe, está aqui essa madrugada Sabe que o seu filho é o seu maior projeto Mexa com você, mas não mexa com seus filhos Toque você, mas não toque nos seus filhos E após o profeta, ele ia ser arrebatado Vai levantar-se um sucessor no seu lugar, o profeta Eliseu E a Bíblia diz no capítulo 4, que essa mulher Das mulheres do discípulo do profeta A Bíblia não cita o seu nome Muito menos da onde ele era, da onde ele veio Mas a Bíblia diz que era uma das mulheres do discípulo do profeta E ela clama a Eliseu Quando ela vai até Eliseu, olha o contexto desta palavra Eu começo a entender, que uma mãe que está desesperada Por alguém que queria tomar o seu projeto, os seus filhos Por alguém que queria tomar aquilo que tinha mais de valor Para a sua casa, para a sua família Ela vai correr aqui, é o santo homem de Deus Ela vai clamar o profeta Eliseu É assim na nossa vida, irmãos Quando acontece, haja visto algo na nossa vida Que nos desespera, que nos tira a paz Nós recorremos a quem? A nossa liderança, ao nosso pastor Aqui nós temos mais amizade, para orar, para interceder Para jejuar conosco, para pagar o preço juntamente conosco E aquela mulher dentro do contexto que ela estava Agora imagine comigo aqui O seu marido morre e deixa uma dívida E qual era a dívida? Eu não sei qual era a dívida Mas o credor sabia E a dívida não podia ser paga com dinheiro Porque ela não tinha Mas a dívida tinha que ser paga com seus dois filhos Agora imagine comigo aqui, irmão Aquela mulher está na sua casa Está lá preparando o cozinhar Preparando a comida para os seus filhos Chega alguém na sua porta e bate Há já visto que nós já perguntamos Quem é lá de dentro E aquela mulher, quando ela abre a porta O credor está lá e diz Olha, assim é o seguinte O teu esposo deixou uma dívida E se você não tiver como pagar Eu vou ter que levar os teus dois filhos para ser escravo Imagine comigo aqui, irmãos Aquele credor olhando para aquela mulher e dizendo Olha, a tua dívida não tem dinheiro para pagar Mas eu vou levar os teus maiores projetos Os teus maiores O teu filho Os teus filhos O teu maior projeto Agora imagine comigo aqui Você que é pai Você que é mãe Se você perder um filho Se você perder até um ente querido Que não seja teu filho Parece que a dor bate no coração Irmãos, eu estava aqui Alguns anos atrás Eu perdi o meu pai Eu estava aqui Alguns anos atrás Eu perdi a minha avó Eu estava aqui Alguns anos atrás E perdi o meu tio A dor foi grande Porque eu não podia estar lá Junto com a minha família Mesmo eu conhecendo a palavra Amor, você quer dar um abraço Você quer dar um aconchego Agora imagine para aquela mulher Já tinha perdido o seu esposo agora E agora o credor bate na porta dela E diz Olha, se não tiver de onde tirar Não tem problema Eu levo os teus filhos Para ser escravo Agora imagine comigo aqui Aquela mãe não tem de onde tirar recurso Não tem para onde ir Sem saber o que fazer Ela disse Não, espera aí Ah, tem um profeta aqui E eu vou até ele consultar Para ver o que ele pode fazer Para abençoar a minha casa Agora imagine comigo aqui Irmãos Aquela mulher traça um caminho Até a casa do profeta Eliseu Agora imagine comigo aqui Quando está tudo bem na nossa vida A nossa amizade está do lado Quando está tudo bem na nossa vida Nós temos amigo que bate o nosso ombro E diz que as coisas estão boas Que vai dar tudo certo Mas quando a provação bate Quando a luta bate Quando a tripulação bate As pessoas olham e dizem Olha, aconteceu alguma coisa Será que ele pecou? Será que caiu? Será que transguetiu? E aquela mulher agora traça um caminho Imagine comigo aqui Ela vai até a casa do profeta Eliseu E ela vai de cabeça baixa Porque alguém que vai perder os seus filhos Não está em sua inconsciência feliz Lucas Alguém está triste E ela vai até a casa do profeta Eliseu Imagine comigo aqui Cria-se espectadores, irmão Porque quando está tudo bem As pessoas estão olhando Estão dizendo Tem uma coisa errada Ele está prosperando muito E quando as coisas estão indo por água abaixo Eles estão lá de fora também olhando Está acontecendo alguma coisa Ele pecou Ele caiu Aconteceu alguma coisa Para ele estar passando essa aprovação Uma certa feita Jesus estava com os seus discípulos E observaram um jovem Que estava enfermo Eles perguntam para Jesus Jesus Quem foi que pecou? Foi ele? Ou foi o pai deles? Aí Jesus responde E ele diz Olha Nenhum pai dele E nem ele Mas para que o meu nome Seja glorificado na vida dele Agora olha para alguém Que está do seu lado Nessa madrugada Diga assim O que está acontecendo hoje Não, irmão Não vai acontecer desse jeito Diga mais forte O que está acontecendo hoje Não é para você parar É para que o nome de Deus Seja glorificado na tua vida Tem gente que entendeu, irmão Tem gente que entendeu O céu tem uma palavra para ti Essa noite, irmãos A circunstância que você está vivendo Aqui hoje Não é para te parar A diversidade que você está vivendo Hoje aqui Não é para te parar Lá de fora os espectadores Vão estar olhando e vão dizendo Caiu Pegou Transgrediu Mas aqui dentro O Espírito Santo está dizendo Não, eu estou moldando Para fortalecer Para levantar Para derramar A onça de autoridade Sobre a vida dele Glória Glória Eu olho para Para circunstância dessa mulher No ano de 2018 Nós temos o Senhor 2017 2017 2018 Nós saímos de onde nós estávamos Estava eu a minha esposa aqui Na cidade de Imperaba Irmãos Eu quero testemunhar isso aqui Dentro da palavra Para você entender O que Deus faz E ainda pode fazer 2018 Irmãos Nós fomos Passar uma aprovação Tão grande O Senhor permitiu Que essa aprovação Acontecesse Mas o Pedro A gente sempre andou mais junto E o Pedro disse Vamos procurar um lugar Para nós orar Disse Vamos Eu morava no fundo da igreja Num quarto Pequenininho E quando você Está na igreja E os irmãos chegam na igreja Eu senti o cheiro dos irmãos Eu sabia que era o irmão Que tinha chegado Pelo perfume Eu não tinha emprego A aprovação Estava tão grande Eu pegava minha bicicleta Ia catar latina E a gente operava Para poder comer Eu fui orar Mas o Pedro Nós chegamos Em um canavial E a minha esposa A minha esposa Estava em casa Orando Pedindo a Deus Um perfume Eu contei isso aqui Para alguns irmãos Irmãos vão lembrar Minha esposa Estava pedindo a Deus Um perfume Para as toalhas E eu fui orar Cheguei lá na cruzilhada Tinha um trabalho feito E deu trabalho Tinha um perfume Que a minha esposa Estava orando E pedindo a Deus Irmãos Quando Deus Quer abençoar Não importa Da onde vem Não Você não entendeu Você não entendeu Quando Deus Quer te abençoar Não importa Da onde vem O que eu fiz Irmãos Eu saí correndo Fui para casa Não Eu peguei o perfume Catei as moedas Que estavam lá Levantei para o céu E disse Bendito seja o Senhor Deus Eu estava precisando O Senhor me deu Levei para casa Irmão E até acabar Quando eu cheguei em casa Minha esposa disse Amor Eu estava orando Por esse perfume Era esse que eu queria Deus ainda Deus ainda escuta Oração Irmãos Levante a tua mão direita Para cima Que eu tenho uma palavra Para a tua vida Não tem trabalho Não tem trabalho Encruzilhada Por Tranca Rua Por Maria Mulambo Sete Saia Pomba Gira Preto Velho Que vai parar O que Deus tem Para a tua vida Pode até ter feito Mas Deus vai desfazer Pode até ter se levantado Mas Deus vai abater Porque essa geração Que está aqui É a geração Que vai experimentar O verdadeiro Avivamento de Deus Para a sua vida Eu gostei Na palavra do pastor Alisson aqui Que ele disse Que Deus podia derramar Um avivamento Sobre essa igreja Não movimento Eu tenho pregado isso Lá em Uberaba Irmãos Nós não vivemos Um movimento Nós vivemos Um avivamento O que é avivamento É manter-se vivo E o verdadeiro Avivamento Ele traz mudança Traz transformação Traz milagre Traz convenção Movimento não Irmão Você podia vir Para essa vigília Você podia pular Rodar Sapatear E sair daqui Da mesma forma Mas o verdadeiro Avivamento Que será derramado Essa madrugada Sobre essa igreja Você vai sair daqui Falando em línguas estranhas Pulando Rodopeando Sendo renovado Porque a presença De Deus Ainda faz A diferença Labrasto E calabaxandará Mas eu não podia nem pular Minha perna está doendo ainda A quem já tomou A besotacil Sabe que não é fácil E aquela mulher Vai Até a casa Do profeta Eliseu Se fosse eu Pastor Alice Eu ia Eu ia pedir Dinheiro emprestado Por aí Meu telefone Se o telefone Tocar aí Irmãos Se assuste não Viu Lucas Eu ia pedir Irmão Lucas É empresário É forte Eu ia pedir Emprestado Mas ela vai Recorrer ao santo Homem de Deus Naquele caminho Quando ela vai Alguém está olhando Para ela A missionária Shirley E disse Olha essa mulher Está com problema A dificuldade está grande A aprovação está grande Na vida dela Mas ela disse Eu sei O meu esposo Servia ao Senhor Aleluia Eu sei Que o Deus Que ele servia Pode mudar A circunstância Que eu estou vivendo Imagina a casa do profeta Eu não sei Qual foi a hora Mas ela batendo E disse Eliseu Profeta Tu sabe Que o meu marido Temia o Senhor O credor Bateu lá em casa Vem cobrar uma dívida Que meu esposo Deixou E o que eu hei de fazer Eliseu Disse para ela O que eu hei de fazer Mulher Declara-me O que tem em casa Versículo De número 2 Vírgula Ela disse A tua serva Não tem nada Vírgula Senão Uma botija De azeite E aqui eu entro Na revelação De Deus Para a tua vida Não importa O quanto você tem Deus não precisa De muito Para operar O milagre Sobre a tua vida Deus não precisa De muito Para Deus mudar As circunstâncias Da tua vida Ele precisa Somente Da tua adoração Da tua sinceridade Do teu clamor Da tua adoração Jesus Jesus tu és lindo Tu és lindo Eu fui Eu fui para Alberaba Um mano atrás Mano Já está Com mais de um Mano Saí daqui De Conceição Mais de um Mano Eu tinha Um coça preto Alguém lembra Do coça preto Que eu tinha Os irmãos vão lembrar Eu tive que Devolver o carro Para quem eu tinha Comprado Passei o que Os oito meses Os oito meses Sem carro E esses dias Eu Há três meses Atrás Eu estava lá Na igreja E aí bateu O irmão da igreja Disse lá Pastor Eu preciso Falar algo Para o senhor Eu disse Fala irmão Essa chave Aqui É de um carro Não é novo Mas Deus Mandou eu te dar Pastor Não vou te dar Então é melhor Queria tomar a bênção De mim Irmãos Mas não vai não Porque o que Deus tem para ele Deus já preparou E é muito melhor Está ali fora Irmãos Não dei um real Irmã Ana Deus mandou ele Me abençoar Irmãos Eu não estou Me achando Porque 2018 Quando eu saí Da aprovação E eu comprei um carro O primeiro carro Que eu comprei Uberaba Quando eu arrumei O carro Legalizei o carro Que estava deslegalizado Eu estava no altar Como esse Deus falou O carro não é teu O carro é da obra Eu disse Mas muita gente Fala que o carro É da obra Senhor Ele disse Não Contigo é diferente Leva a chave Até o altar E disse Pastor Pastor Está aqui O carro é da obra Eu falei para minha esposa Eu disse Amor Ela disse Deus falou Está falado Vamos lá Nós chegamos no altar E depositamos oferta Cinco anos Se passaram Irmão De espera Eu nem pedi ao Senhor Que Deus me desse Mas cinco anos Eu tinha plantado Uma semente Cinco anos Ela cresceu Irmãos E eu estou aqui Para testemunhar Para você Você que está aqui Essa noite Tem plantado Tem acreditado Tem esperado No Senhor Não saia daqui Da mesma forma Como você entrou Nessa madrugada Você vai sair daqui Abençoado Eu não sei Onde você tem plantado Eu não sei Onde você tem acreditado Mas uma coisa Eu sei Que o Deus Que é o civo Que você serve É o Deus Que abre porta É o Deus Que derruba muralha É o Deus Que abre o mar É o Deus Que ressuscita o morto É o Deus Que faz o cego enxergar É o Deus Que faz o sudo escutar E essa madrugada Ele tem milagre Para te entregar Ai Jesus Eliseu disse Para ela Declara O que tu tem Ela disse Olha A tua ceva Não tem nada Se não Uma botija De azeite Imagina comigo Se fosse hoje Eliseu pegando Um prontuário De receio Dizendo Olha Vai Pega vasilhas Emprestadas Como é que é o tema Da vigília Hoje irmãos Como é que é o tema Da vigília Irmãos Eliseu disse Vai lá Vai lá Pega vasos Mas não poucos Vai Vai Para tua casa Fecha a porta E começa a derramar O que Deus tinha O que Deus tinha Era maior Era maior Do que ela Esperava Não Só o pastor Pegou aqui Irmãos Eu vou falar De novo Eliseu mandou Ela pegar Bastante vasilhas Empestada Porque o milagre Porque o milagre Que ela esperava Era um milagre Pequeno Mas o que Deus Tinha para ela Era grande Era grande Era grande O que Deus Tem para você Essa madrugada É grande O que Deus Tem para você Essa madrugada É grande Você vai sair daqui Cambaleando Dizendo Jesus Eu não consigo carregar Aí Jesus vai dizer Mas o milagre Que eu tenho para você É grande Não é pequeno Imagina comigo Aqui a mulher Traxa o caminho Agora ela volta Para a casa dela Ela volta Apressada Porque o milagre Tinha que acontecer Ela volta Para a casa Ela apressada E diz Olha meus filhos A questão é o seguinte Agora Vamos lá Anda pela toda A vizinhança E pega vasilhas Pega vasos Emprestados O quanto vocês puderem Vamos lá para a casa Nós vamos fechar a porta E vamos depositar o azeite Os meninos vão Começam lá Carregar a botija Vem uma Vem duas Vem três Eu não sei quantas Mas são várias No plural Então são muitas Eles começam lá A trazer vasilha Para a sua casa E o profeta diz assim Olha Vai para a tua casa Fecha a porta E deposita o azeite E aqui eu trago Uma revelação de Deus Para a tua vida Eliseu podia ter falado Vai para a tua casa Deposita lá Na botija de azeite Que vão trazer E o milagre vai acontecer Para todo mundo ver Mas não Eliseu disse Vai para a tua casa Fecha a porta E deposita o azeite Agora levanta A tua mão direita Para cima Joga com a esquerda Porque isso aqui É profético Para a tua vida E quem é espiritual Vai pegar O que Deus vai fazer Na tua vida Não é para ninguém ver Quando Deus fizer Quando eles olharem Para você Eles já vão ter Que ver o milagre Acontecer na tua vida Não, você não pegou Você não pegou Você não pegou Você não pegou Poucas pessoas pegaram Irmãos Preste atenção Você está querendo Que as pessoas Vejam o que Deus Está fazendo na tua vida E Deus não está querendo Eliseu disse Vai para a casa Fecha a porta Deposita o azeite Meu Deus Isso aqui é forte Irmãos Tem gente Que quer que o milagre Aconteça E a porta esteja aberta Para os espectadores Lá fora olhar E ver que Deus É na vida dele Não Olhe para o irmão Que está do lado Diga Deus Vai fazer Mas em secreto Porque quando você Chegar Eles vão olhar E vão dizer Mas não era ela Que estava chorando Mas não era ele Que estava passando A aprovação Não era Não era Não era Não Não é mais não Porque quando você Abrir a porta O milagre Já vai ter acontecido Na tua vida Tem gente Que está querendo Irmã Que aconteça Para as pessoas Verem E quando Estiverem pensando Que você Deus vai fazer Para as pessoas Verem que Deus É na tua vida Eu não Vai fazer Irmãos Deus não Vai fazer Ah mas eu preciso É do ser humano Eu preciso Que eles vejam Que Deus está mudando A minha vida Que Deus está mudando A minhas vestes Que Deus está mudando A minha conduta Eu preciso Deus vai fazer Em secreto Porque quando Jeremias Desce a casa Do oleiro Lá está o oleiro Moldando o vaso Em secreto Deus vai fazer Na tua vida Em secreto Quando você Subir de lá O milagre Vai ter acontecido E quem te viu chorando Vai ter que te ver Sorrindo Quem te viu Na aprovação Vai ter que te ver Na bonância Meu irmão Eu sinto uma graça De Deus Aqui essa madrugada É tão grande Eu sinto a unção Do Espírito Santo Da que essa madrugada É tão grande Porque poucas pessoas Que entraram aqui E alabraxando Arábia O Espírito Santo De Deus Manda eu te dizer Essa vigília Ficará marcada Na tua vida Você não vai Acordar no dia De hoje Da forma que você Vai Não, não vai Porque o milagre De Deus Vai ter acontecido Na tua vida Levante a tua mão Você de branco Aí atrás Você de branco Aí atrás O Senhor Levanta a mão O Senhor mesmo O Senhor Levante a sua mão Pra cima Assim o Espírito Santo Que Deus Manda eu te dizer Estou trazendo Um tempo novo Sobre a tua vida Estou trazendo Um tempo novo De avivamento Sobre a tua vida Eu via tu na oração Dizendo Pai Eu preciso E eu via Deus dizendo Filho Diz pra ele Essa madrugada Que vou levantar ele Com ousadia Eu vou levar ele Em vários lugares Calabraxando Arábia Eramastuí Calabraxando Arábia A tua oração Era pra que Deus Te levantasse Eu te levanto Hoje Diz o Senhor Pra ti Vou te revelar Os céus abertos Diz o Senhor Levanta a tua outra mão Se tu quiser receber O que Deus tem Pra tua vida Essa noite Eu vou além Deus diz assim Diz pra ele Colocar a mão Sobre o enfermo Porque ele tem orado Pra também Que eu use ele Sobre a cura E hoje eu entrego O dom da cura Pra ti E aonde tu colocar As tuas mãos A enfermidade Não suportará A minha glória Diz o Senhor Pra ti Irmãos E ela vai E fecha a porta Quando ela fecha A porta Ela deposita O azeite Na botija As botijas E quando as botijas Estão Se acabando Não tem da onde Mais prendi Emprestada O azeite Para Como é que Isso chama Léo Léo Quando a botija Acaba E não tem da onde Mais emprestar O azeite Para O milagre Está completo Na vida dela Aí Deus diz assim Do jeito que eu fiz Na vida dela Léo Eu vou fazer No meio da tua família Estou entrando Hoje lá Eu sou Deus Que ouve oração E sou Deus Léo Que tira o coração De pedra E coloca o coração De carne Fiz contigo Vou fazer com ele Lá também Diz o Senhor Eu tenho uma promessa Para ti E a promessa Ela começa A se cumprir Hoje na tua vida O fogo Que está queimando Aqui dentro Queimará mais forte Diz o Senhor Derrama Sobre a tua vida Hoje Algo muito Diferente Do que tu Estava esperando Coloca uma sensibilidade Sobre o teu coração Sobre a tua vida Através do teu Abraço Amargura Cairá por terra Através do teu Abraço Depressão Cairá por terra Através do teu Abraço Ansiedade Cairá por terra O azeite O azeite Bastora Se ela volta Até o profeta Eliseu Imagine comigo Aqui agora Aquela mulher Que outrora Foi para a casa Do profeta Chorando Triste Cabis baixa Agora vai para a casa Do profeta De novo Mas agora Ela vai como Chuta aí Se fosse hoje Ela ia cantando Glória Glória Aleluia Eu não sou cantor Não Mas imagine comigo Aqui assim Ela cantando Ela adorando Ela cantando Aí quem estava No caminho Cutuca o irmão Que está do lado Assim Quem estava No caminho Pastor Diz assim Mas não foi Essa daí Que passou Aqui chorando Não Só a missionária Pegou aqui Só a missionária Pegou Estamos olhando E estão dizendo Mas não é Essa daí Que estava Passando Chorando Triste Parece que Estava acabando O mundo Para ela Agora ela está Diferente Agora ela está Diferente Agora ela está Diferente Presbita Irã Irmã Cristiane Mas não é Essa daí Que chorava Pelo Irã Essa aí Que pagava O preço Por ele Parece que Mudou agora Ele se Converteu É profeta Agora Se a mãe Do Fabiano Que está Aqui Estivesse Aqui Diz Meu Deus Poucas pessoas Estão entendendo Aqui Irmãos Quando Deus Fizer Na tua Vida Quem está Lá Fora Esperando O teu choro A tua tristeza A tua angústia Vai ter que te ver Passando lá Cantando Glorificando Bendizendo Exaltando Glorificando Porque Deus É fiel Na tua vida Se fosse hoje Eu passasse lá Na minha cidade Extrema De Rondônia Iam falar lá E vinha um aviãozinho Porque eu era conhecido Como aviãozinho Levava e trazia droga Mas quando eu passo Lá Hoje Ele disse Uds A tua vida mudou Eu disse Mudou Irmãos Porque eu tive Encontro Verdadeiro Com aquele Que é dono Do azeite Jesus Cristo De Nazaré Se eu fosse Ouvir testemunhos Aqui essa noite Aqui tem pessoas Que tiveram No crime Que tiveram Preso Pela mão De Satanás Mas Deus Libertou você E você está Hoje aqui Acreditando Crendo que Deus Pode mudar A tua casa A tua família Deus ainda pode Fazer o impossível Acontecer na tua vida O Deus que nós Servimos É um Deus Que faz milagres Sabe por que Ele faz milagres Sabe por que Porque hoje À tarde Quando eu cheguei Do trabalho Eu fui lá Para a pia Para o tanque Onde a minha esposa Lava a roupa E me deu uma tosse E eu comecei A tossir E começou a sair Umas bolas de sangue Da minha garganta Hoje à tarde Eu disse Deus Mas eu Eu oro pelo enfermo A enfermidade sai No teu nome Por que o Senhor Não pode me curar Deus Eu estou aqui Eu estou aqui Porque eu sou Milagre de Deus Quem está pregando Para você aqui É um homem Que teve no mundo A criminalidade Do crime Pegou nove malária Quem conhece malária Que eu já ouviu Falar o que é malária Peguei nove malária Que atinge o fígado Peguei hepatite Vomitava da cor Da folha Dessa planta E a minha família Desesperada Me levou para o hospital E disse Não tem mais jeito O fígado dele Já está Destruído Com três meses Eu estava correndo Corrida de rua Chacoalhando o fígado Porque eu não tinha nada Dentro do meu fígado Porque o Espírito Santo de Deus Me curou Quem está pregando Aqui para você Alguém que viu a morte Frente a frente Levou uma faca usada E naquele momento A minha mãe orava A minha mãe tem a canelinha fina Eu vi o joelho dela Grosso Cinzento Ela orando por mim E um certo afeito Eu estava fazendo um corre Dentro da cidade Que eu morava E o cara estava me esperando Dentro da casa dele Quando eu fui lá Ele abriu a porta Ele disse Eu te peguei agora E eu saí correndo Quem conhece facão aqui Podão Que corta cana Ele jogou aquele facão Passou do lado Da minha orelha Não é pequena Minha orelha Minha orelha não era assim Tanto a minha mãe puxar Ficou desse tamanho Jogou aquele facão Passou na minha orelha E eu disse Jesus Se tu existe Igual minha mãe disse Que o senhor muda E tira dessa Eu corri irmão Naquele dia Foi que eu comecei a treinar Para as corridas Naquele dia eu corri demais Cheguei em casa Desesperado Drobei o meu joelho E disse Deus Tu existe mesmo Estou hoje aqui Testemunhando Que não importa Onde o teu filho esteja Não importa Onde a tua família esteja Seja na droga Seja na prostituição No alcoolismo Eu não sei Seja onde for Não importa Ainda há solução Para aquele que ora Para aquele que acredita Para aquele que persevera Não importa E eu finalizo aqui Aquela mulher vai Que estava lá Não estava acreditando O que estava acontecendo Porque quem é incrédulo Não vai acreditar Quando Deus mudar a tua história Quando Deus te entregar Aquilo que você está buscando Ele não vai acreditar Disse não Ele fez alguma coisa Para que acontecesse não Foi Deus Eliseu disse para ela assim Olha Agora faz o seguinte Vai para tua casa Volta para lá Vende o azeite Paga tua dívida E o que sobrar Vive tu e teus filhos Do resto Presbito Cléber Além de Deus fazer O milagre na vida Daquela mulher Deus fez ela Uma empreendedora Quem não tinha Para pagar a dívida Teve para pagar E para sobrar Porque quando Deus faz Deus não faz De qualquer forma Quando Deus muda Deus não muda De qualquer forma Quando Deus liberta Deus não liberta De qualquer forma Quando Deus transforma Deus não transforma De qualquer forma Quando Deus fizer Na tua vida Não vai ser De qualquer forma Glória Ela vai para casa E eu finalizo Ela vai para casa Vende o azeite Agora imagine Quem é que vai bater Lá no outro dia Imagina a cena Comigo aqui Agora Quem vai bater Na casa daquela mulher O credor Pastor Alice Imagine comigo aqui A mulher está lá Posso usar o senhor Fica em pé O senhor é o credor Aí o senhor vai bater Lá na porta Aí o senhor vai falar Cadê o dinheiro Para pagar a dívida Cadê o dinheiro Para pagar a dívida Ela disse Espera aí Credor Que eu estou saindo E você Teve duas pessoas Que pegou aqui O credor Bateu Pastor Alice Porque ele esperava Levar os filhos dela Imagine lá de fora O credor Já arrumou a mala Dos meninos Já arrumou a roupa Dos meninos E lá de dentro Ela grita Espera aí Credor Pegou aí Irmãos Pegou aí Pegou aí Quem não tinha Vai ter Quem estava esperando Vai alcançar Quem entrou Aqui essa madrugada Destruído Vai sair daqui Renovado Pela presença De Deus Glória Pastor Levanta sua mão Direita para cima Faço hoje Descer sobre a tua vida Uma providência E na tua oração É para que eu fizesse logo Porque tu precisa logo E eu desço hoje E digo para a tua vida Que eu vou fazer ainda Mais rápido Do que tu imagina Vou trazer de lá Vou colocar aqui Vou fazer Porque eu sou Deus Que ainda ouço a oração Ela abre a porta E diz Credor Espera aí Aí o credor está lá Com a carruagem Tudo preparado E disse Olha Pode trazer aí Aí disse Espera aí Tira a carteira dela Imagine comigo A conjectura bíblica Não está lá Não está no texto Mas ela tira aqui o dinheiro E disse Olha aqui Toma aqui Toma até mais Porque eu tenho É de sobra Imagine comigo Aqui Os espectadores Abrindo o olho Arregalando o olho Assim Dizendo Quem foi Que aconteceu Na vida O que foi Que aconteceu Na vida dele Ele disse Mas ontem Não tinha Imagine comigo Aqui Uma conjectura Bíblica Ela disse Ontem eu não tinha Mas hoje eu tenho Porque o Deus Que é do dor e da prata Envia o recurso Para a minha vida Levante a tua mão Direita para cima Hoje você Você não tem Mas amanhã Você vai ter Hoje você não tem Mas amanhã Você vai ter Porque Deus Manda eu liberar Uma palavra Para a tua vida E a providência Do céu Vai chegar Para a tua casa Irmãos Tem irmãos Que estão aqui Que só você E Deus Sabe a situação Que você está passando A luta É tão grande Que você está Pensando em parar A provação É tão grande Que você está Para procurar O seu pastor E dizer Pastor Não aguento mais Toma o departamento Eu tenho Uma palavra De Deus Para a sua vida Não desista Do que Deus Te chamou Para fazer Na terra Quantas vezes Eu Não pensei em parar Quantas vezes Eu não pensei Em recuá-los De departamento De frente De obra Os irmãos Sabe que nós Fomos para Alberaba A situação Que nós Passamos lá Eu até Pensei Em parar Até pensei Aí Deus Eu disse Mas Eu comecei A boa obra Na tua vida Você pode Ficar de pé Por um minuto Ou dois minutos Você pode Procurar Uma pessoa Mais linda Que está Do seu lado E dá a mão Para ela Ainda tem Louvores Ainda tem Palavra Para ser Pregada Eu Preciso Entregar Aqui O que Deus Colocou Para a minha Vida Segure A mão Dela Irmã Florença Irmã Claudinha Irmã De Má É Quanta aprovação Para mais Uma Vigília Acontecer Nessas Vigílias Quantas vezes Vocês não pensaram Em parar Em Quantas vezes Vocês não pensaram Em dizer Agora vou me entregar Não quero mais Quantas vezes Vocês pensaram Em dizer Não vai dar Essa vigília Não vai ser Mais como A que foi passada Porque eu não estou Dando conta Mais Era só Lágrima Em casa Vou mandar Uma mensagem Para eu Dizendo Acho que não Vai dar certo Não Vamos parar Vamos desistir Não 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 Porque Deus Foi quem Constituiu Para que Essa vigília Acontecesse Pastor Quantas vezes Você não pensou Em parar O senhor Com a esposa Grávida Lá em Poen Estado de São Paulo Com o colchão Molhado em cima do carro Indo para dirigir A obra em Colômbia Eu vi Eu vi aflição Eu vi aflição No seu rosto Mas na sua esposa Eu acho que a vontade Voltar para o Acre Era maior Do que a vontade De ir lá Dirigir a obra Quantas vezes Você não pensou Em parar Entregar o que Deus Colocou Nas tuas mãos Irmãos A congregar É mais fácil Não tem Compromisso É melhor Eu vou O dia que eu quero Eu vou O dia que eu posso Não pare Do que Deus Colocou Nas tuas mãos Aqui tem Ministérios De empregadores Levitas Aqui tem Homens e mulheres Que Deus Quer te usar Com a ousadia Na face da terra Para você Sair fora Para você Sair fora Da zona de conforto Como Deus Diz para Abraão Deus disse Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Vai para uma terra Que eu te mostrei E lá Fatei uma grande nação Quando Deus Fala isso para Abraão Na época não tinha GPS Não tinha Google Maps Para Deus dizer assim Vai Abraão E Abraão Coloca lá no celular E dizer Para onde eu vou Deus Me dá o endereço Que eu vou Não tinha naquela época Ele vai conduzido Pelo Espírito Santo De Deus Deus está dizendo Para ti Seja conduzido por mim Seja conduzido por mim O deserto vai vir A provação vai vir A dificuldade vai vir A escassez vai vir A luta vai vir A dificuldade vai vir Mas todavia Eu Senhor Estou na tua frente Para te dar vitória Segure a mão dele Feche os teus olhos Eu quero orar por você Deus Eu quero agradecer Minha oportunidade aqui Mas eu quero orar Para a renovação aqui Essa noite Eu quero orar por você O Senhor Eu quero orar por você Eu quero orar por você